Golden Year's Night, Veja TV presente aqui em mais uma festa organizando aqui Vera Reis no comando de tudo, é por isso que está essa festa maravilhosa, todo mundo adorando, aproveitando, todo mundo divertindo muito. Vera, fala pra gente, como que é? A gente sabe que a festa é muito tempo organizando, mas qual que é a satisfação depois que você vê todo mundo se divertindo e todo mundo tão feliz de estar aqui? É muito bom, é muito bom ver o que está acontecendo lá dentro, todo mundo solto, todo mundo dançando, aproveitando o melhor dos anos 60 e 70, que são os nossos favoritos, onde nasceram todos os grandes talentos de todos os tempos. Foram Beats, For Rolling Stones, For Lady Jane Joplin, no Brasil aquela onda de Jovem Guarda, de Tropicália, tantos movimentos musicais importantes. E nós gostamos de trazer isso de volta e apresentar um evento de qualidade para as pessoas. Tudo isso que está aí foi feito com muito carinho, foi desenhado, foi planejado. É uma pena que poucas pessoas entendam isso. Eu fico assim pensando que hoje esse salão poderia estar muito, muito lotado e muito mais pessoas aproveitando tudo isso que está aí. Mas eu estou feliz com as pessoas que estão aí, mostra quem são realmente meus amigos, quem tem bom gosto, pessoas de bom gosto e que sabem aproveitar o que é bom. Eu agradeço todo mundo que está aqui, vocês principalmente, que eu amo de paixão, os jornais que vieram, o Brasilian Press, o Brasilian Voice na minha pessoa, a Mara do Brasil Now, o Brasilian Times, a revista Alô Você. Eu fiquei muito feliz com a presença maciça da imprensa toda que veio e feliz com tudo. Bom, Vera, a gente que está acompanhando tudo desde o início, a gente vê que você é uma pessoa que tem um prestígio muito bom, muito bacana. Todo mundo gosta muito de você e principalmente as pessoas confiam no seu trabalho. Tanto que você teve aqui o apoio do chefe Henrique também, trazendo os salgados, a TAM também patrocinando, a plataforma, quer dizer, Boticário. Boticário, né, do Boticário, da Pontal Brasil, a Portugália, uma grande empresa de mudança, o Brasília Grill, que é minha casa, meu parceiro também, o Casa Nova, tanta gente, o Boi na Brasa, que deu gifts para sortear. Eu me sinto feliz porque são empresas muito sérias e eles acreditam em mim e eu fico muito feliz com isso. Eu não sei, o apoio do Vejo TV para mim é demais de importante, eu amo isso. Não viveria sem o Vejo TV. Imagina se o Vejo TV ia perder uma super festa dessa. Eu não posso entender, ok. Olha, Vera, a gente que está acompanhando tudo, né, nos bastidores também, a gente vê que você é uma pessoa que pensa em cada detalhe também. Então a gente vê a sua preocupação com o público também, você realmente prepara essas festas, assim, com muito carinho. É por isso que tem esse resultado tão bonito. Exatamente. Eu só gostaria que as pessoas da nossa comunidade se envolvessem mais. Isso aqui não é só um bailinho que tem lá um disco tocando, é uma banda. A banda Cuba Libre ficou ensaiando três meses. É muito importante para eles e para nós que a gente seja fiel aos acordes da época. Não é tocar uma música como se toca hoje com outras versões. Os acordes são fiel aos originais. Você está ouvindo? É muito importante, mas assim, que as pessoas deem mais valor, porque são eventos culturais, eventos de boa qualidade. Aqui tem salgado de um catering. Aqui tem doce do pavo de mel, que é maravilhoso. A Simone do pavo de mel é maravilhosa. Ela faz coisas lindas, está sempre aprimorando o trabalho e também está comigo desde o primeiro evento. A Sweet Garden, maravilhosa, diz Lenin. Amo você, é muito bom ter sua parceria. Gosto muito de você também. O Brazilian Voice, que me dá todo o apoio possível, fez uma matéria bacana lá no site. E está comigo e eu estou com eles também, numa parceria interminável. Olha, a gente está aqui, todo mundo muito feliz. E o bom disso tudo é a gente ver as pessoas saindo super felizes, realizadas e prontas para uma próxima festa já. Com certeza. Com mesas vendidas, com três meses de antecedência para não ter estresse. Eu agradeço muito todo mundo que está aqui, as pessoas que apoiaram, que divulgaram. E agora eu vou entrar lá e fazer o sorteio da TAM. Eu gostaria muito que eu tivesse todas as passagens para dar para todo mundo. Mas é muito importante isso que a TAM fez. Acreditar em mim, eu nem acredito. É muito bom, muito bom. E agora eu vou entrar lá e eu vou entrar lá e eu vou entrar lá.